Agora a gente vai lá pra Paranaíba, porque a cidade registrou aí mais uma morte, né? Chegando agora a 166 óbitos com a Covid-19. Bom dia, Rude! Bom dia a você também que acompanha o TVC Agora. Paranaíba registrou mais uma morte por Covid-19. A vítima é uma mulher de 67 anos. Ela deu entrada na Santa Casa de Misericórdia no dia 20 de janeiro e morreu na manhã desta sexta-feira. Segundo a Secretaria de Saúde, a idosa era hipertensa. Essa já é a quinta morte pela doença só em 2022 aqui em Paranaíba. O município agora registra um total de 166 mortes causadas pelo vírus da Covid-19. Paranaíba também registrou 46 novos casos de contaminação pela doença, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura na quarta-feira. O município também registra um total de 7.042 casos confirmados desde o início da pandemia. Trazendo mais atualizações sobre a Covid aqui no nosso município, Paranaíba tinha três pacientes internados na UTI da Santa Casa de Misericórdia, todos com diagnóstico positivo da doença, além também de dois pacientes na ala respiratória do hospital. A Secretaria de Saúde não divulgou o número de pessoas cumprindo o isolamento domiciliar por conta da Covid-19. Mas, conforme o boletim, 140 pacientes receberam alta.